Ho, ho, ho! Oh! Olá, novo amigo! Já que está acordado até a tarde, que tal fazer uma festa no pijama? Cadê seus amigos? Podemos pintar com os dedos, contar histórias, bebê-fez e faz as nossas cabeças explodirem e virar a noite acordados! Só temos uma regra! Deixe a luz acesa! 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 Ei, ei! Você está curtindo, né? Está? Está? Não, não, não! Que bagunça! O que estava embaixo? O cadê de cima? Limpar, limpar! Novo amigo, essa área é restrita! Você vai nos meter em problemas! Não prefere um show de fantoches? Eu tenho glitter para usar! Você gosta de glitter? Olhos arregalados? Não, não! Por que você fez isso? Acenda a luz! Acenda a luz! Eu absei! Eu absei! Seu levado! Seu levado! Você está expulso da cash! Alerta de segurança! 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 Você deve ser bonita! Boa noite! Você deve ser bonita! Pega escute! Vou te achar! Crianças mais devem ser encontradas! Crianças mais devem ser unidas! Crianças mais devem ser encontradas! Crianças mais devem ser encontradas! Crianças mais devem ser encontradas! Não é o mesmo lugar! Crianças mais devem ser encontradas! TORQUE TORQUE! TORQUE TORQUE! Vou acabar com seu tempo! Vou te colocar de castigo! Vou te colocar de castigo! Vou te colocar de castigo! TORQUE TORQUE!